Olá amigos do Jogando em Casa, o Flamengo já está em solo pernambucano. A equipe carioca chegou aqui no Aeroporto Internacional do Recife por volta das 19h e foi recebida por cerca de 20 torcedores nada satisfeitos com a atual situação da equipe que está vindo de goleada no Brasileirão em casa contra o Corinthians por 3x0. Já na Copa do Brasil, partida de volta da terceira fase amanhã diante do Náutico na Arena Pernambuco e a situação também é delicada. Vantagem pernambucana porque no primeiro jogo, 1x1 no estádio do Maracanã. Diante dessa fase ruim, a pressão foi colocada também no técnico Cristóvão Borges. Mas o Emerson Sheik, antes de vir para o Recife no último treino no Rio de Janeiro falou que nada de colocar pressão sobre apenas um integrante do clube. Então, acho que atribuir individualmente quando o time vai bem ou mal para qualquer funcionário do clube não é bacana. Porque não se ganha sozinho e tampouco se perde sozinho. É lógico que nós entendemos que precisamos sim encaixar um jogo, uma sequência maior de vitórias, duas, três, talvez, para dar uma confiança maior a todo o grupo, incluindo direção, comissão técnica também e até mesmo os próprios torcedores. É um campeonato extremamente competitivo e o Flamengo vem passando sim por esses altos e baixos e a gente espera o quanto antes. O trabalho tem sido feito para que isso possa acontecer o quanto antes, ter esse ajuste e o time ter uma sequência de vitórias. Independente do grupo, está apoiando o técnico Cristóvão Borges há quem diga que uma derrota diante do Náutico amanhã possa culminar na demissão do treinador. Mas na chegada aqui no Recife, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, nega. Partido importante amanhã se fala que pode ser a permanência do Cristóvão. Existe alguma possibilidade disso, dele sair do carro caso derrota amanhã? Por que isso? Não sei, não tem entre a gente. Nós estamos pensando no jogo só. Não tem nenhum tipo de pensamento diferente disso. Dirigentes e jogadores no apoio do técnico Cristóvão Borges. Mas para a torcida, a paciência já chegou no limite. O Flamengo está muito desorganizado em campo. Você vê o Flamengo jogando muito chutão para frente. O Marcelo Cirino também não está se encontrando. Realmente está sem garra. Na minha opinião, ele deve sair do Flamengo. Eu prefiro que ele vá embora, coloque Jaime, chame Andrade, qualquer outro técnico, menos Cristóvão. Diretoria e jogadores apoiando o técnico Cristóvão Borges. Torcedores contra. Nesse momento de confusão dos bastidores do Flamengo, será que o melhor remédio é jogar longe do Rio de Janeiro? Diretor do Recife, Henrique Barros, para o Jogando em Casa. Olha, Vitor Sérgio Rodrigues, eu não sei se o Flamengo está bem ou mal organizado dentro de campo. Vou deixar para você. Mas fora de campo está. Como é que pode o Flamengo desembarcar em Recife? Aí o torcedor, ao lado do Cristóvão Borges, conversando e questionando. E aí o time vai passando. Conversando de forma até um pouco agressiva. E o outro gritando, falando que é time de pipoqueiro, ou um determinado jogador era pipoqueiro. E o Flamengo passando ali pelo aeroporto. E a gente viu no estacionamento. E os torcedores ali, quer dizer, não tinha segurança. Poucas vezes eu vi o Flamengo desembarcar no Nordeste dessa maneira. Eu acho que, não sei se houve uma avaliação errada, mas eu acho que o pensamento era que o Flamengo não encontraria um ambiente um pouco hostil dessa jogando, desembarcando em Recife. Mas só um cara que não conhece o Flamengo para imaginar. Porque normalmente, a crise que esteja, quando o Flamengo sai do Rio de Janeiro, em especial quando vai para Nordeste e Norte do país, mesmo em crise, o sentimento é o sentimento de festa pelo Flamengo estar em locais que o Flamengo não costuma estar corriqueiramente. Filmar com o Flamengo.